Você pode até achar que o Flamengo não é time, mas não ouse em pensar que o Lázaro não vai para o Vasco. É, eu não sei quais outros conselhos eu posso dar a não ser vocês deixarem o like, se inscreverem e compartilharem o vídeo agora, pois se não vocês estão vendo esta Helltaker aqui, que não tem nada a ver, mas ela tem chifrinho de diabinho. Então, ela vai aparecer em sua casa, vai aparecer em seu quarto, mais especificamente, às 3 da manhã. Só que ela não estará disposta a fazer brincadeiras perversas, ela estará disposta a... Deixa eu ver... Bom, fazer você ir para o Vasco. É, vocês não esperavam por essa, né? Como eu pensei do nada, eu também não esperava. Caralho, eu entrei no bagulho e estava mal longe. Bem aqui! Entrei no café, a música da cidade continuou tocando. Bom, eu estava conversando com o Lisandre sobre Mega Evolução. Eu gostaria de te parabenizar também. Mega Evolução é alguma coisa que eu também gostaria de ser capaz de usar. É, na verdade, Lisandre... Peraí. Ah, olha só. Na verdade, Lisandre... É... É da... Da... Ancestry. Tem a ver com coisa antiga, né? Mas eu não lembro a palavra exata para... Para traduzir isso aqui. É por isso que eu já fico aqui preparado quando algo do tipo acontece. Mas... Aí que se encontra o problema. Eu estou preparado, mas as coisas precisam carregar. Pois se não carregarem, aonde eu vou chegar? Pois é, entendem. Ancestry é ascendência. Antepassados, descendência. É. É de descendência real. Ele realmente é um escolhido. Verdade. Aí, ó. É, eu sou um descendente do irmão mais jovem do rei. Isso sendo dito. É... Essa história tem 3 mil anos. Então, pode, talvez, não ser tão... Interessante. Tá bom. A propósito... É... Você sabe onde que o Holocaster é feito? É... Aquele dia eu recebi o Holoclip. Mas o nome do dispositivo é Holocaster. Então eu não estava errado. A hora que eu falei Holocaster e eu recebi o Holoclip, não é mesmo? Vocês lembram daquele momento? Eu lembro. E aí? E se eu disser que sim? É isso aí. Eles são feitos no laboratório do Lisandre. Lisandre é um grande homem. Ele suporta os treinadores. Né? A ajuda. E a pesquisa Pokémon com alguns dos benefícios do Holocaster. Pessoas podem ser divididas em dois grupos. Aqueles que dão e aqueles que tiram. Exatamente. Aqueles que dão, aqueles que colocam e tiram. É assim como os dois Pokémon lendários da região de Carlos deram a vida e tiraram a vida. Exatamente. O Pokémon da Destrução e o Pokémon Árvore da Vida. Eu quero ser a pessoa bondosa que dá. Mas nesse mundo, alguns humanos tolos existem... É... Pera aí. É. Alguns humanos tolos existem pra quererem mostrar sua força tentando pegar o que não é deles. Eles são sujos. Há muito, muito tempo, o Rei de Carlos procurou... É... Ficar com tudo pra ele. E ele criou uma arma terrível. E então o fogo da destruição foi liberado. É o que é... Essa é a lenda que foi sendo passada. Carlos é uma região linda bem agora. É... Não terão ações tolas se o número de pessoas em Pokémon não cair. Increase. Não subir. É... Eu... Eu... Confundi com decrease. Né? Se o número não aumentar. Isso sendo dito, o futuro não está decidido. É... Você não pode ter certeza que cada dia vai ser como o anterior. Nossa, que... Filósofo você. O que o Rei de Carlos fez foi marcante. Mas... A... Arma Suprema conseguiu lavar o mundo. É... É... Conseguiu lavar o mundo dessa sujeira. Da sujeira daquela época. Obtive uma rocha do Rei. Pelo que eu me lembro, King's Rock, eu acho que quando você faz contato, você pode dar flint em cara. Não lembro se é isso mesmo. Obrigado por escutar. É... Fique com isso como uma desculpa por... Por causa que eu estou tomando seu tempo, né? Que pessoa... É... Deixa eu ver. Que pessoa... É... É... Eu não quero... Às vezes eu procuro... Traduzir de um jeito que faça sentido. Porque, tipo assim, passionate é apaixonado, mas... É... Que pessoa apaixonada? Eu não sei se isso faz muito sentido. Apaixonado com o que, sabe? Apaixonado por... É... Pelo mundo? Pela região? Então... Não sei, mano. Ele é como uma chama fervendo. É... Talvez... É... Talvez suas falas... Sei lá. É... Talvez ele ser desse jeito é o que faz ele queimar tão intensamente. É... É... Ele ser desse jeito faz ele ser desse jeito. Incrível, né? Pride é o orgulho... O orgulho dele, né? Ele... Talvez ele ser orgulhoso desse jeito é o que faz ele... Ser... Ser... Esse tipo de cara aí... É isso. Isso sendo dito, o que o Lysadre diz... É... A única... Não, é apenas uma maneira de olhar para as coisas. Não é necessariamente a verdade. João. O que é realmente importante é o tempo que você gasta junto com os outros. Então, deixa eu ir para a minha aventura, cara. Para de falar. É... Deixa eu ver. Descubra tesouros... É... Durante esses momentos gastos... Viajando pela região de Carlos com seus pokémons. Trava não, mano. Ah, vocês de novo, mano? E aí, como está? Eu queria deixar você sabendo que estamos todos indo para a Rota 14. Vamos nos ver lá. Por favor, venha se juntar a nós. E dar uma surra em todos nós. Com suas habilidades incríveis de treinador. Que excedem os limites aceitáveis para... Treinadores ruins que estão tentando lutar contra você. Não é para cá, não. Não é para cá, não. Olá, Mr. Jeba. Que música sombria. Você chegou bem rápido. Claro, eu sou foda. Ah, olá, Mr. Jeba. Nós estávamos comparando as nossas Pokédex. Eu venci, é óbvio. É. É... Eu vou deixar... Completar a Pokédex com vocês dois. Eu não gosto quando todo mundo faz a mesma coisa, mesmo... Mr. Jeba, vamos comparar quantos Pokémon nós vimos. Igual a gente sempre faz. Desse vez, vamos comparar quantos Pokémon a gente viu na Pokédex da Kalos Montanhosa. De outra maneira, estou desafiando você para o meu tipo de batalha Pokémon. Então você viu 11 tipos de Pokémon. Eu perdi, que frustrante. Caralho, eu vi 11 tipos e você conseguiu ser pior do que isso. Então você viu o Gible também, Mr. Jeba? É... É, vi a vez do Pokémon que é alguém. Conheci a vez do Pokémon que é alguém. Pode te fazer feliz, kkkk. É... Tem vários tipos de Pokémon diferentes aí em casa. Nossa, que bom que você falou, hein. Agora é a minha vez. Vamos ser uma batalha Pokémon. Vamos. Vamos. É claro, dá uma travadinha, às vezes, aqui no começo. Porque, tipo, eu abro o emulador agora e essa é a primeira batalha. Sempre que eu abro o emulador, é a primeira batalha dessa travadinha. Às vezes não trava em vídeo, porque o emulador já estava aberto antes. Então, tipo... É, vocês entenderam a história, né? Olha só, está a nível mais alta. Beleza, o que poderá se fazer? Fake out, óbvio. Como eu pude esquecer? Vai usar o quê? Sai beam? Sai wave? Não, vai usar. Sai, que é forte. É, talvez seja bom trocar. As vezes a melhor escolha é saber escolher, véi. E olha lá, é fada. É, o gabacho estava mais fodido ainda, porque ele é dragão, né? Não mexa comigo. Não, não mexa comigo. Chesnauto. O famoso Chester. É foda, né? Para o Gabite evoluir desse jeito. É... Eu vou colocar o Talonflane. Vai dar pouco dano. Eu vou curar o Gabite, porque eu quero colocar ele na batalha de volta. E ela me mordeu. E ela me mordeu. É claro, tem que dar crítica. Coloquei o Gabite na batalha só para... Só para ele ganhar um XPzinho, né? Luxury só se tem entrado na batalha já vai ganhar o dobro do dinheiro. Solbite de novo. Aí, mano, seria uma pena se sem querer eu apertasse para usar o Venosho Shock. Ele aguentou porque o Venosho Shock não é tão forte. Só que se ele tivesse envenenado, ele estava fodido. E aí, ela vai usar a poção, será? Não. Claro, né, mano? Crítica é algo padrão já. Bom, eu recuperei um pouquinho, né? Já está valendo. Uma galera ganha o XP dessa vez. Abissol. Vixe, que pena. Tomou venena. Fica até aqui. Eu acho que não mata, não. Não, não mata, não. É, só se der essa crítica. Vamos ver o dano que dá. É o suficiente para matar. Ele tomou crítica. Nossa, Serena, você está cada vez pior, hein? Eu gosto de batalhar com você, mas eu estou ficando cansada de perder toda vez. Deveria ficar cansada mesmo, hein? Caralho. Nossa, que batalha intensa. Oi, Shana, quando você começou a ver a nossa batalha? Então, onde está Tierney? Ele está no dojo. O quê? O dojo? Desculpa, pessoal, estou atrasado. Eu estava me divertindo tanto com as minhas danças que eu perdi noção de tempo. Ah, Tierney, você encontrou algum Pokémon bom para a sua equipe de dança? Com certeza, eu estava super perto da minha equipe de dança ideal. Isso é bom, bom para você. Ei, todo mundo, vamos para a casa assustadora. Aquela na cidade de La Verre. Mas aquilo é só um rumor, não é? Ah, vamos lá, vamos descobrir se o rumor é verdade juntos. Ah, eu acho que eu vou deixar. Eu acho que eu vou passar. Eu tenho certeza que é só um rumor e eu quero gastar meu tempo com os meus pokémons antes de ir para a cidade de La Verre. Ah, tá bom, tchau. Então, é realmente tão assustador? Ah, vamos lá ver, né? Tem sempre algum motivo que rumores como esse, né, surgindo nada. Porque são rumores que surgem do nada. Ah. É, por que você está viajando, João? É... Todo mundo está trabalhando duro, fazendo o que eles querem fazer. É... Mas eu estou aqui só por memórias. Eu estou só mongolando. Só brincando. Algo por perto. Sim, algo por perto. Haircandy? Eu não lembrava que item era esse aqui, mas eu estava até na mente pensando. Talvez possa ser um haircandy. Mas, tipo, eu não tinha realmente certeza. E pior que era mesmo. Nossa, a superposição, mano. A musiquinha dessa rota é deveras misteriosa. A minha equipe continuou fodida? Continua. É bom eu ir curar, né? Beleza. Beleza. Agora vamos ver... Quantas coisas eu posso comprar. Não preciso muito de pokebola, não. Pelo menos não por enquanto ainda. Dá mais... Não. Dá mais 15 aí. Superposição. Já tenho bastante. Poção. Então tá bom. O restaura... No momento eu vou ficar com 5 só. Revive eu tenho, né? Tenho. Vou comprar mais 2 na dúvida. Full heal eu tenho. Skip rope eu não preciso. Super repel. Tenho. Não. Não lembro de ter nada para vender. Nada de bom. Não acho que tenha nada bom por aqui. Em questão de pokémon, eu digo. Isso aqui é a mesma coisa da rota... 212, eu acho. A rota que vai de Pastória para Heart Home. Um pouco mal com a habilidade Scrap pode acertar um tipo fantasma com movimentos tipo lutador ou normal. Mais ou menos a utilidade de movimento de identificar. Tipo Water Sleeve, Foresight, esses daí. Cogumelinho, né? Cogumelinho, né? Nossa, ela encontrou um treinador. Arbok. Maravilha. Maravilha. Correi Intimidate. Sabe o que que eu vou fazer? Ele é veneno. Vou... Ah. Se foda, vai ser o Dig mesmo. Vai ser o Gabite mesmo. Nossa, mas esse Tock Palio é mó chato, mano. Que buieste. Olha lá, Fragadir. Isso aí, muito obrigado, Fragadir. Essa aí se fudeu. Fragadir. 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 E ela toma o recuo que otário. Vamos lá. Se há itens, pegaremos itens. O grande cogumelo. Vamos lá. Ness Gumi. Então, amigo, eu acho que você se fodeu. Bom, pelo menos você deixa respirar o suficiente para subir de nível Rex mania que é foda, mano LITWICK É, amigo, talvez você tenha se fodido Ah, que maravilha, eu vou fudir Vamos ver o dano que vai dar Ah, deu um bom dano ainda, mano Se não tivesse queimado, matava Eu perdi? Eu perdi! Que bruxaria é essa? Você de alguma forma reescreveu as leis da... sei lá... causality, eu não sei o que é isso Mas sim, você perdeu Uma das respostas mais simples é concordar com você E sim, você perdeu Nossa, isso aqui é para usar surf A diferença para a parte de pastória lá, na rota 212, pelo que eu me lembro, né? Se for 212 mesmo É que não tem parte, assim, de usar surf E também, você não encontrar um Pokémon selvagem nessa parte Por isso que eu estou usando o Repel É... putz, eu esqueci de curar a queimadura dele Já estou aqui num... Num ótimo momento com o Gabite Melhor atirar da batalha Se morra-se! Oh, louco! É... Aí, olha lá, Dragondense aumenta velocidade e ataque Vamos ver do que você será capaz O usador contente de novo, ele quer bufar pra caralho, e o ataque Meu Deus, uma puta que pariu, que bagulho roubado Nossa, mano, lá o Dragondense está fodido, já era Acabou a batalha Beleza, ela confundiu, mano Não que isso importa muito É... Maneiro legal Vamos por aqui Vamos por aqui Então essa é a casa É... é uma casa assustadora, não é? Bom, eu acho que a gente deveria entrar, né? O quê? Vocês vão entrar? Vocês estão falando sério? A Serena está por aí gastando... Perdendo tempo com os Pokémon dela É... Eu acho que a gente deveria então ir sem ela mesmo E ver se o rumor é verdade É, eu acho que sim Vamos entrar... Por conta própria Vamos adre... Adentrarmos nos... Vamos começar então Vamos começar então Era uma noite escura e tempestuosa Muitos anos atrás Perdido Eu cheguei nessa casa e acabei entrando nela As luzes não... Ah... Não ligavam Não acendiam Então eu estava com medo Olhando pela casa Eventualmente eu consegui chegar na cozinha Não tinha sinal de ter ninguém lá A câmera, mano A câmera está apontando para o chão Poderia no mínimo estar apontando para a cara dele, sabe? Eu encontrei a geladeira e quando eu abri ela Uma... Luz... É... Uma luz... Isso... Não lembro o que que é fente Uma luz apagando É... Apareceu Eu pude finalmente Ver... O que tinha a minha volta É... E eu vi o... Contorno... Deixa eu procurar aqui fente Para dar uma tradução um pouquinho mais precisa, né? Mais exata Fente a desmaiar Fente a desmaiar, tá? Disso aí eu sei porque é o que fala na batalha É... Enfraquecer Essa palavra que eu queria lembrar Ele viu uma luz enfraquecendo E ele viu agora o... O contorno enfraquecendo, né? O contorno enfraquecido de um homem É... Parado no canto do... Do cômodo É... Eu tentei dizer a ele que eu estava perdido E que eu estava... É... Esperando... Que ele me deixasse ficar até amanhã, né? Mas quando eu me aproximei dele O homem subitamente gritou Para trás! Né? Não chegue perto Eu me desculpei E continuei... É... Implorando Por favor, você não pode me ajudar? Eu não estou falando com você! Ele gritou É... Eu olhei para o homem Com um tom de surpresa Quando eu fiz isso O homem me perguntou Você não pode ver eles? Atrás de você Uma horda de homens sem rosto Desde então... Desde então... É... Desde que eu... Contei... Uma história maravilhosa Que vai para sempre assombrar vocês Vocês... Vocês seriam generosos De me dar uma gorjeta Se vocês não quiserem É... Vocês podem ver algo realmente bem assustador Você está nos chantageando? Nem as casas assombradas São de graça, sabia? Você vai dar uma gorjeta? Não Ah, vamos sair daqui Legal que o jogo Ele deixa a opção no não mesmo E mesmo se não deixasse Eu ia colocar no não O que já acabou? Eu não estava prestando atenção Essa história que você contou aí Realmente é verdade? Bom, eu acho que De alguma maneira realmente Era uma casa assustadora Tipo, eu sabia que você Eu sei que você queria Sair pra acampar E isso aí foi mais ou menos Como se a gente estivesse acampando Eu acho Pessoas Geralmente Costuma contar histórias Assustadoras Quando elas estão Na Acampamento, né? Ah, já tive o suficiente De lugares escuros E coisas assustadoras Eu prefiro Voltar a dançar Vejo vocês depois O que eu deveria fazer agora? Acho que eu vou precisar de Laverre Vejo você depois Mister Geba Vamos comparar Nossas Pokédex De novo Tá Essa história que o cara contou E essa casa aí A gente já passou da metade do jogo Sendo que No anime, mano No anime Essa história Essa casa assombrada aí Pelo que eu me lembre É no... Não Pior que eu posso estar confundindo Então eu vou nem Terminar de falar Tem dois episódios De casa assustadora No... No XY Pelo que eu me lembre Tem um Que na verdade Era um Esper Então eram coisas psíquicas E tem um que realmente Era a casa fantasma A casa fantasma É o episódio que veio depois Isso aí eu tenho certeza Eu tava confundindo Com aquele do Esper Eu acho que esse do Esper Deve ter sido aqui Episódio 19 Ou por aí Resumindo É bem no começo até do anime, né? Agora essa casa aqui A gente já passou no meio do jogo E a gente viu ela aqui Se eu estiver certo A casa no anime Também aparece Depois de um certo ponto Já Não é tão no começo assim Se eu estiver errado Eu estou errado É... Obrigado aos que entenderam Então eu deveria curar o Gabite Quando eu lembrar Opa Terreno de grama Muito obrigado, hein? Acabou me ajudando De verasmente Vou usar o Petal Dance Foda-se Você tá fudido Você usou Terreno de grama Coloquei a Roserite Pra usar veneno, né? Porque ela é Foda só E mesmo se fosse grama Tomaria super efetivo também Se fosse os dois Então tava fudido Agora Usou o terreno de grama Se fudeu, né, mano? Ah, não tem como, mano Sobreviver o Petal Dance aí Mano, a porra de um Fracture Morreu pro Petal Dance De one hit KO Nem tava na porra do terreno E aí Vocês que tão Andando normal Vão sobreviver No Grasset Rank Roseli Berry Beleza, agora Eu lembrei de Curar, né? Que bom que o Greninja Tá ajudando na minha equipe, mano Não sei o que eu faria Sem o Greninja aqui Pensando bem Eu não precisava do Greninja, não Como Pokémon de água Porque, bom Eu tenho o Bibarel Quer dizer, na verdade É até bom Porque O Bibarel já tá usando Outros HM E HM de água Sempre é um Sempre ocupa No mínimo Dois ou três espaços Do Pokémon Ah, o Will Will Isp Serve pra queimar Por um lado é bom Por outro lado Não é grande coisa, não Quer essa Ranger aqui Eu já lutei? Já Quando eu olho Pro Pântano Eu não consigo pensar Em nada A não ser o Shrek Ah Ela falou assim Quando eu olho pro Pântano Eu não consigo pensar Em mais nada A não ser veneno Desculpa por isso Eu tomo o TM Aqui Toxic É Damp Rock Pelo que eu não lembro Isso aqui é pedra de clima Se você coloca no seu Pokémon O efeito do movimento de clima Vai durar de cinco turnos pra sete Eu não lembro qual que é Não é Sandy Storm Eu acho que é chuva Do nada a gente chega Num lugarzinho Mal claro e bonito, né Agora não adiantou Porra nenhuma Ter que curar do Gabite Parabéns, mano Então é o seguinte Eu não tinha o Poison Jeb Pelo visto não, né É Eu não assinei Thunderbolt Pro Luxury ainda, mano Nossa Mas será que compensa, mano? O Luxury tá tão É Avançado ali Com o ataque físico Tanto faz Eu vejo isso depois Como o Ginásio daqui é fada Eu não vou deixar o Gabite Na frente, não Faz tempo que eu não Deixo o Luxury na frente Eu acho que está na hora Do Luxury Matar geral Foda-se Na verdade Pensando bem, mano Esse Ginásio é muito bom Para a Roserade É Deixa eu ver O que eu vou fazer Vou tirar o Lucky Egg Do Gabite Tirei Agora eu vou dar Cadê? Aqui Soft Sand Não Posso até vender um Soft Sand E trocar o Miracle Seed Dela Pela Poesão Barbie Não Não, sem Rebel Não pode surfar aqui Ah, pokebola Ah, pokebola Para pegar ali no cantinho Heter Nossa, o Ginásio é aqui Bora para o Ginásio Depois a gente Explora o resto da cidade É o Ginásio Fada Só quero terminar Isso aqui logo Ah, vai Odei Essa ginásia De portal Assim Porque Você nunca sabe o caminho Você não vai decorar o caminho Todo jogo de Pokémon Tem esses portalzinhos Né, mano Pô, os treinadores daqui São bonitinhas Mas o Pokémon Não é não Puta que pariu, hein Se morra-se Ah, vai se fuder, mano Mentira Tá certo Eu confio Otária E ela perdeu a linha Vou ficar Indo para baixo Só, foda-se É, nesse caso aqui Não é só para baixo Voltei para cá Então, nesse caso aqui Eu acho que é Nesse canto Voltar com você também Você também está bonitinha O Cry do Dedene é legalzinho O Dedene é rapidinho Mas vamos ver se ele é mais rápido que o Roserade É Ah, você errou o Charge Beam, mano Agora, ele não é muito forte Ele pode ser irritante às vezes Sim Ele tem os movimentos que dá para encher o saco Dependendo da batalha Mas Eu não ia aguentar o Vendo Choque Mas nunca, nunca Porra Eu sinto muito em amiguinha Para cá Mas que o Wester Mas que Wester Tá bom, agora já se é o caminho mesmo Deve ser uma merda ter que decorar esses caminhos, né, mano Para quem faz speedrun, por exemplo Com certeza não era esse o caminho Eu acho que eu não sei, não Ah, que ginásio chato, mano Caralho Vai, vamos para cá Voltei para o começo Vamos seguir o que eu fiz a primeira vez Primeira vez Nesse caso aqui Só tinha um caminho Nesse caso aqui Eu não lembro para qual que eu fui Provavelmente para cima Porque eu não lutei com ela Então provavelmente foi para cima, né Aço e fada Nesse caso aí Eu vou ter que Petal Dance Nossa Que ilha Ah, se fodeu Ah, não, mano O Granvoo é muito merda Não tem intimidante Não tem intimidante? Não tem intimidante? Ah, é bonitinho você também Porra, Slurp Puff O que faço eu com uma treinadora dessa que manda Slurp Puff Tá bom, finalmente Esse ginásio é uma merda, hein? Puta que pariu Tipo, o Fasa já não é dos melhores Com esse ginásio, então, todo mundo vai odiar mais ainda A não ser nos Lord and Shield, mano Nos Lord and Shield, os caras deram um pouco mais de importância pra Fada Existem realmente Pokémon Fadas bons Ah, se não é um jovem treinador Então você veio todo esse caminho até aqui, no meu ginásio Chegando até mim com um vento de felicidade Fortunat é tipo, felizmente, um vento que te trouxe aqui, felizmente Então eu suponho que você ganhou o direito para uma batalha como recompensa dos seus esforços Eu sou o Valery, a líder do ginásio tipo Fada Espero que sua visita prove entretenimento pra você Os tipo Fada podem parecer uma merda e parecerem delicados como uma flor, mas eles são mesmo Nessa geração eles eram a mesma O melhor tipo Fada é o que? Gardevoir Até por isso que a campeã usa Ah, interessante, por isso que ela mandou tipo Aço Provavelmente ela vai mandar Klerk depois Tudo bem, suba sua defesa Tudo bem, continua a assumir sua defesa Doxray vai entrar na batalha para aumentar o prêmio de dinheiro Ah, não diminui o ataque por causa da habilidade dela Fazou o crunch Forte hein Quase eu fiquei com medo Quase, faltou um pouquinho para eu ficar com medo Da hora que ela aumentou duas vezes a defesa física dela Mas o Ember é especial mesmo, né? Eu não acredito que eu estou com o Ember até agora e ainda estou com o Razor Wind Nossa senhora, mano É pra matar, hein Taria de sacanagem também se não matasse Senhor Mimoso Eu não vou colocar no Zerete porque ele é psíquico também Taria de sacanagem também Taria de sacanagem também É mais ou menos por causa disso que eu não coloquei no Zerade Eu acho que ela deve usar ou Full Restore ou uma Hiper Poção Mas nesse caso não importa, o Venom Shock deve matar de qualquer jeito Ah, eu sou Hiper Poção, nem eu sou Full Restore O Venom Shock mataria de qualquer jeito, se não fosse um turno seria em dois Silvio, então amigo, sinto muito, mas você está fodido O Zerade é mais rápido É tipo, a vida diminui muito rápido, mano Tomou o ataque e morreu, já era Não faz nem suspense Espero que o sol esteja brilhando amanhã, seria motivo suficiente para eu sorrir É uma ótima frase para você falar quando você perde Não sei exatamente o sentido, mas eu também quero que seja assim porque eu gosto de sol É, foi uma batalha boa Eu devo te convidar por essa grande vitória Essa insígnia de fada é sua agora, que pena É, sua beleza é É, sua beleza é cativante, não é? Da hora em Ah tá, puta que medo E aí E aí Essa insígnia de fada cativante A gente vai permitir que vai permitir que qualquer Pokémon do nível 80 te obedeça Mesmo que você tenha recebido ele por troca E também você vai ficar com esse TM aqui É, considera isso um presente pessoal meu Não simplesmente a vitória da batalha Deslin Brilho deslumbrante É, bom, é um movimento bom É um movimento da hora Isso caso você tenha algum motivo bom para usar Pokémon de fada e movimento de fada O que é bem raro até Ela não consegue lembrar que o movimento tinha naquele TM Ela pediu para a gente perdoar ela É, minha roupa é uma merda, você concorda com isso? Sim É, sempre quis ser um Pokémon, entende? Caralho, ninguém ia capturar você Na verdade, iria te capturar de outra maneira Esse desejo é minha inspiração e é o que eu estou tentando conseguir Puta que pariu, é melhor você desistir do seu sonho E ainda, é... A única vez que eu me sinto como um Pokémon é quando a gente está numa batalha desesperada E aí eu me pergunto por que isso acontece Hum, poderia ser... Ah não, esqueça, não é nada Puta que bom, você pediu para eu esquecer Agora com certeza irei É isso aí É, vou terminar o vídeo por aqui mesmo Nem vou passar no centro de Pokémon Vou terminar o vídeo antes de dar uma hora Obrigado a todos que assistiram, deixem seu like e se inscrevam, compartilhem, talvez eu não termine agora porque os caras vêm falar É, essa insígnia de fada é tão fofinha e brilhante Quer saber, a gente vai explorar a fábrica de Pokébola Vem com a gente, eu estou interessado nas Pokébolas porque elas são usadas para capturar Pokémon De outra maneira, eu estou fascinado por elas Eu vou terminar a última hora sim Valeu a todos que assistiram, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam E é isso aí, até o próximo vídeo É isso aí Falou Amém Amém